E aí, gente, beleza? De volta com Fallout 3, depois do desastre total que foi lá em Lexington, na fábrica da Corvega. Eu andei pensando, cara, eu vi o vídeo e eu falei, cara, até que não foi tão ruim assim, sabe? Eu tava bastante frustrado porque eu morri várias e várias vezes, várias e várias vezes, mas, tipo, até que não tava tão mal assim. Eu conseguia matar uns caras de prima e tal. Eu acho que, de repente, talvez, realmente a fábrica da Corvega era muito cedo pra mim ter invadido agora, pelo menos, ainda mais com uma regra tão estúpida. Então eu decidi fazer assim. Eu vou manter a regra por enquanto, de eu só posso usar armas brancas em lugares fechados. Mas, fica ressalva, se isso não parecer funcionar nem um pouco, eu posso repensar nessa regra. Então tá, outra coisa que eu repensei é a questão da mentira. Eu acho que não tem como mentir nesse jogo. Se tiver como mentir, a gente mente sempre que puder. Mas uma coisa que eu achei melhor eu repensar é, ao invés de ser mentira, se tiver mentira, eu vou mentir sempre que precisar. Mas, ao invés disso, tem aqueles negócios que às vezes aparecem aqui, que fica, por exemplo, o amarelo ou o laranja. Essas coisas diferentes, assim. Eu não acho que é sempre ameaça ou alguma coisa assim, mas é alguma coisa que depende da sua influência. Eu decidi que, então, sempre que aparecer um negócio desse, eu vou ter que fazer. Não importa o que for, eu vou ter que apertar o botãozinho da cor diferente. E daí, se tiver mais de um, eu escolho qual que for, sei lá. Então, é isso. Esse é um update e uma outra regra também. Então, vamos lá. Eu pretendi fazer assim. A gente vai voltar lá pra Lexington. E daí a gente... Esse Prime é muito grande. A gente vai voltar lá pra Lexington. E daí a gente tenta vasculhar a cidade toda antes de continuar. Mas antes, tinha uma coisa que eu vi aqui. Eu vi, na verdade, num vídeo de uma outra pessoa. No quarto do Sean, tem isso aqui embaixo. Você é Special. Que é aquele livrinho que tinha no começo. E ele permite que você aumente um de ponto pra alguma coisa. Eu andei pensando bastante e eu vou colocar em resistência. Até por motivos óbvios, né? Então, pronto. Aumentamos mais um em resistência. E isso vai ser bom. Outra coisa que também faz ser mais possível a questão de usar... De usar armas brancas dentro de lugares. É que como a gente pegou aquele último negócio de inteligência. Que é essa fúria nerd. Além do tempo desacelerar, você ainda vai ganhar resistência. E vai dar mais dano. Então, acho que é uma boa ideia, cara. Acho que dá certo. E daí, agora a gente aumentou mais um de resistência. E a gente vai ter mais vida. Quanto de vida que a gente tá? 122. Tá, eu tava com 115. Tava com 115. Então, já aumentou pouquinho, mas alguma coisa já é o suficiente. Então, beleza. Então, vamos lá pra Lexington. Mapa. Daí, a gente tenta vasculhar o máximo possível o Lexington. Então, a propósito. A fábrica de montagem Corvega tá escrito liberado. Eu não sei o que isso significa. Mas, eu não sei se isso quer dizer que não vai mais aparecer caras lá. Não sei se eu posso usar lá. Ou alguma coisa assim. Eu não tenho muita certeza. Eu realmente não sei direito o que quer dizer. Mas, beleza. A gente conseguiu. Então, realmente isso prova que a gente conseguiu liberar a porcaria da Corvega. Então, tá, mano. A gente vai em Lexington. Pelo que eu tava lendo nos... Mal. Pelo que eu tava lendo nos terminais dos caras, dos invasores lá. Tem bastante daqueles necróticos loucos que me deu um susto do cacete no último episódio. Mano, é incrível como os maiores sustos que eu tomo nos jogos em Fallout. Não é nem jogo de terror. Isso é inacreditável, cara. Então, pelo que eu li, tem bastante deles aqui. Então, muito provavelmente eu vou encontrar com... Eu vou encontrar com eles. Droga, eu não tenho nenhuma munição nessa pistola. Deixa eu... Deixa eu pegar uma... Deixa eu pegar uma pistola. Não. Cadê? Não, eu quero uma pistola mesmo. Uma pistola estupidazinha mesmo. Pode ser... Pode ser esse aqui. Se dane. Então tá. Ué, eu não tenho bala pra isso aqui também? Também é... Não, eu tenho bala. Por que que não? Então tá, vamos colocar aqui. Tá. E daí aqui. Beleza. Aí, agora sim. Mercado Super Duper? Ah, não. Mais um mercado? Não. Tem alguma coisa aqui? Garrafa de leite vazio? Isso aqui é alguma coisa? Cadê o mercado? Onde que é a entrada do mercado? É isso aqui? Não. É, parece ser estacionamento, na verdade. Out of order? Dá pra entrar? Dá pra entrar na garagem. Então, deixa eu só ver o que mais que tem aqui. Ah, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Ah, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Evil Within. Ou de repente, acho que eu vou pegar a minha patada mesmo. Acho que eu vou pegar ela. Eu gostei dela, mano. Deu... Deu cada soco no último episódio? Caramba! Tá. Eu vou tentar chegar mais furtivamente nos caras. foguetes de brinquedos. Pode ser. Cartucho, tá. Ou seja, provavelmente tem mais necróticos aqui, né? Então, não tem nada aqui. Tá, tem alguns necróticos ali. Nossa, cachorro. Você quer me matar do coração. Chapéu de milícia? Não, cachorro. Para de aparecer na frente. Será? Minuteman. Pode ser. Então, tá. Deixa eu só ver um negócio. Eu acho que eu não tenho nenhuma... Nenhuma... Nenhum Steam Pack. Tá, eu tenho dois. Isso não é grande coisa. Isso provavelmente vai fazer falta para mim. É... Ih, ih, ih! Boom! Yes! Seu otário! Tá. Eu acho que eu consigo ser bastante furtivo. Porque eu estou usando roupas leves. Porque eu não tenho agilidade nenhuma. Então, teoricamente, a minha furtividade deveria ser quase zero. Uh. Tá. Ele me viu. Ah, eles me viram. Tá, então eu acho que é hora do The Evil Within. Vem. 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 Eles estão me vendo ainda? Então. Vai, cachorro. Vai neles. Cachorro. Eu preciso que... Cachorro. Vai neles. Ninguém quer fazer nada aqui? Eles estão indo embora? Eu... Eu não quero que eles venham todos de uma vez. Ahn. Qual o problema deles? Eles estão fugindo de mim? Isso. Fujam de mim, seus popões. Vocês... Deveriam mesmo ter medo de mim? Não. 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 Ahn. Ai, caramba. Pelo menos um eu matei, tá? Droga. Ah. Nossa. Não. Bom. Eita, pô. Nossa, esse aqui era mais forte, cara. Esse aqui definitivamente era mais forte. Ahn. Foguete de brinquedo? Pode ser. Vou pegar. Tem aquele lá que tá bugado. Ahn. Tá. Daí. Eita, eu errei. Ainda bem que ele tá bugado. Pum. Beleza. Ahn. Tem mais alguém? Não. Maravilha. Ahn. Então a gente volta pra patada. Acho que não tem nada aqui. De qualquer jeito, depois eu volto aqui. Droga, eu peguei o negócio. Eu queria ter pulado. De qualquer jeito, depois eu volto aqui e vejo o loot. Ah, um robô. Eu vi que, na verdade, lá na fábrica da Corvec, eu conseguiria ativar o robô. Ah, e aqui sai pra comunidade de novo, né? Só que... Só que eu não vi que tinha um terminal bem na minha frente, cara. Como eu sou mesmo? Tá. Isso eu quero. Bolinho. Pode ser. Tigela de cachorro, não. É de traje de cor. Pode ser. Vestes elétricas. Pode ser também. Sei lá. Ahn. E o que você me dá aqui? Psicopuff. E uns negócios loucos. Ahn. Tá. Será que eu consegui ativar esse robô como... Como... Ahn. Médico? Que, se não me engano, tinha como médico. Como ativar ele como médico no último lugar lá. Higher. Aproximação 1. Hurt não é. De repente... Pode ser sim. Aproximação 1 também. Higher. Warning. Sim, tá. Então deve ser warning. Controle do Protectron. Hum... Tá bom, tá bom. Ahn. Escolher modo de personalidade. Para médico. Isso. Tá. E daí agora a gente... Ativa ele. Isso. Isso. Tá. Protectron, me recupera, por favor. Tudo bem. Eu estou calmo. Me recupera. Me recupera, robô. Robô, estúpido. Eu nunca gostei de vocês, robôs. Ahn. Droga. Isso aqui é uma mala? Não. Isso é um banco. Ahn. Então tá. Aparentemente não tem nada de... Muito absurdo aqui. Então beleza. Vamos sair lá para fora de novo. Deixa eu fazer um... Salvar rapidamente. Que a gente conseguiu limpar essa área, pelo menos. Beleza. Daqui dá. Beleza. Agora isso aqui não parecia ser o supermercado. Onde que será que é o supermercado? Não. Aqui tá fechado. Ah, ali. Super dupermarte. Não é possível que não dá para entrar nele. Deixa eu só me vigiar para ver se não tem ninguém aqui, né? Ah, tá. Tem a entrada ali. O que é isso? Combustível? Talvez eu precise disso, mas eu acho que não. Deixa eu recuperar um pouquinho de vida com... Com porcariazinhas. Pode ser isso aqui. E... E... Guanas no espeto. Grande Guanas no espeto. Eu adoro Guanas no espeto. Mais um mercado, cara. Eu não tenho boas lembranças de mercado do Fallout 3. Beleza. Eu tô com a minha patada? Eu acho que eu tô com a minha patada, né? Provavelmente vai ter mais invasores aqui, né? Tá. Eu tô com que arma? Tá. Minha patada. Tá. Deve ter bastante desses bichos também. Hum... Eu poderia ativar o Protectron? Não. Na verdade eu não poderia. Eu não sei onde tá essa bodega desse... Desse controlador dele. Mas eu acho que eu prefiro eu matar as pessoas, porque daí eu ganho experiência. Dinheiro pra guerra. Eu quero. Tá. Tem água, qualquer coisa. Será que é aqui que eu ativo o Protectron? Talvez seja. Ah, eu não consigo. Saco. Tá bom, eu não queria mesmo. Nossa, tem bastante caixas aqui. Eu posso pegar bastante dinheiro pré-guerra. Depois, quando eu voltar aqui, eu pego tudo. Scanner biométrico? Pode ser. Eu quero. É... Hum, engraçado que eu não encontrei ninguém até agora. Ah, alguma coisa que preste aqui. Aparentemente não. Droga. Yes. Pum. Não. Pum. Eu acho que tem alguém atrás de mim. Sim, defende a gente que tem alguém atrás de mim. Boa, cachorro. Isso, cachorro. Pega. Come a pata dele. Come tudo dele. Yes. Boa. Boa. Tá. Mano, você tá brincando que agora eu vou ter que me preocupar com esses bichos simplesmente renasçam na minha frente também. Prato vermelho? Não quero. Prato quente. Nada que preste, aparentemente. Dá licença, cachorro. 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 Dá licença, por favor. Isso. Obrigado. Não, cachorro. Sai da frente. Eu peguei alguma coisa. Caramba. Tá. Nada aqui. Ah, eu achei que era outro protector aqui. Bola de beisebol. Bola de beisebol. Não, não quero. Eu ouvi um barulho. Eu definitivamente ouvi um barulho. Eu acho que eu vou pegar o meu bastão. Eu acho que eu vou pegar o The Evil Within, porque se esses monstros renascerem logo na da minha frente, daí eu já consigo dar uma patada mais forte nele. Tá. Aparentemente de boa aqui. Não tem nada aqui. Destrancar. Esse eu consigo destrancar. Tá, então deve ser mais ou menos por aqui. Tá. Droga. Então é mais ou menos por aqui. Ah, um pouquinho mais pra esquerda. É, um pouquinho mais pra esquerda. Yes. Boa. Hum, tá. Tinha um bicho logo aqui. Seu otário. Pelo menos se ele levantar agora, ele não vai ter um braço. Uh. Isso era um cara mesmo. Ah, tá. Igual a respeito. Eu quero, eu quero. Não. Camisa e fanela eu tenho. Ah. O que que é isso? Steam Pack. Yes. Até pulei de emoção. Ah. Deixa eu levantar. Pra ver direito. O que que é isso? É célula de fusão. Hum. Hum. Uh. Caramba. Tá. Aliás, eu tenho umas armas muito loucas aqui que eu não... Que eu não uso nada. Elas nunca. Eu tenho que começar a usar mais. Eu vou pegar isso aqui de qualquer jeito. Ah, esse terminal. Cadê? Nossa. Uh. Tem mais, tem mais, tem mais. É. Ai, caramba. Tá. Uh. Pum. Yes. Seus otários. Caramba, mano. Eles vão ficar aparecendo que nem uns putos. Que saco. Que saco isso. Tá. Cachorro, você tá na minha frente. Pra variar. Não tem mais não, né? Tá. Ah, então deixa eu comer. Pode ser chiclete. Isso. Pronto. Maravilha. Ah. O que temos aqui? Tá. Cartucho. Uh. Não, não pula não. Célula de fusão. Hum. Uh. Steam pack. Ah, yes. Yes. E água purificada ainda por cima. Que maravilha. Beleza. Mentats, mentats. Tá. Isso é um cofre? Não. Ah. Hum. Isso aqui tem alguma coisa? Não. Beleza, cara. Essa sala aqui valeu muito a pena. Isso aqui é alguma coisa? Não. Então tá. É. Salvar rápido. Voltar pra patada de urso. Hum. Hum. Tá. Isso aqui não vai erguer de novo, aparentemente. Hum. Tá. Isso aqui é um melão. Não, eu não quero explodir um melão. Eu quero pegar... Nossa, legal, mano. Dá pra plantar eles. Aquilo é um porongo? Hum. Você tá olhando pra mim, cachorro? É um porongo. Tava escrito. Eu juro pra você. Hum. Alguma coisa aqui. Hum. Tá. Aparentemente não. Tem alguns caras ali que eles vão levantar, né? Certeza. Deixa eu pegar já meu David Whedon. Ups, não. Hum. Pum. Na sua bunda. Yes. Pelo menos agora você não anda mais. Concha. Pera que serve uma concha. Droga. Tô em cuidado. Tem alguém vindo. Tá. Definitivamente tem gente vindo. Tem muita gente vindo. Nossa, mano. Hum. 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 Vai. De novo. Yes. Boa. Cadê? Calma, cachorro. Eu te ajudo. Pum. Yes. Todos eles levantaram. Caramba, onde você tá indo? Onde você cara tá indo? Ai, maldito. Pum. Yes. Toma na sua cabeça. Ai, tem mais cara atrás de mim. Tá. Pum. Droga. Ele consegue bater antes de mim. Yes. Toma. Evil Within na sua cabeça. Tá, tem mais. Ah, droga. Hum. Tá. Ah. Onde mais, cachorro? Onde mais? Tem mais dois. Hum. Tá. É. Eu vou aproveitar então que eles não tão vindo. Vou usar bombas de açúcar, bolinho, palo de coma, bolinho. Isso. Vou recuperar a vida. Ah. Esse deve ter sido a maior leva deles, provavelmente, né? Desse lugar, né? Cadê eles? Então, mais pra cá. Cadê? Eu tô ouvindo. Tá. Onde você vai? Droga. Ah, que saco. Eu tô ouvindo. Tá. Hum. Yes. Hum. Hum. Yes. Droga, maldito. Tá. Vai, cachorro. Mata ele. Mata ele, cachorro. Não. Boa, cachorro. Nossa. Caramba. Muito bom. Ah. Tá. Eu tô manco. Aparentemente, eles acertaram minha perna. Eu tô lento. Ah. Cadê o outro, cachorro? Ah. Nossa. Tem mais coisa pra cá. Nossa. Tem bastante coisa pra cá ainda, hein? Hum. Tá. Melhorei. Ah. Eu só dei um mau jeito. Ai. Nossa. Filho da mãe. Cara, eles tão muito, eles tão muito medonhos, mano. Esses bichos aqui, eles tão, tipo, um jogo de terror, mano. Cacete. Hum. Tá, deixa eu ver se... Bola 2. Hum. Deixa eu só ver se eles dão alguma coisa que preste. Porque eu acho que o... O loot deles pode sumir quando... Quando eu sair daqui. Então, beleza. O que que é isso aqui? É uma lata de lixo. Que maravilha. Hum. Tá. Então vamos salvar rápido. E daí... O que temos aqui? Uh. O que que é isso? Cachorro. Você quer me matar do coração, Cacilda? Já falei. Hum. E daí... Hum. Aqui. Ah, droga. Droga. Eu mirei no errado. Hum. Não. Ai. Uh. Tá. Chuf. Uh. Pum. E... Pum. Droga. Ai. Tá. Isso... Isso não foi uma boa ideia. Tá. Uh. Pum. Tá. Isso é muito loucão. Pum. Tá. Eu vou usar mais steampack. Eu definitivamente vou usar mais steampack. Beleza. E daí... Pum. Eu errei. Boa, cachorro. Pum. Yes. Boa. Tem mais gente. Ai, caramba. Filho da mãe. Mata ele. Boa, cachorro. Boa. Boa. Yes. Da hora. Interessante esse negócio. Eu achei que tipo... Eu achei que se eu me recuperasse ia perder, mas aparentemente não perde exatamente. Sei lá. Interessante mesmo essa habilidade que eu peguei. Uh. Lata de gás. Não quero agora. Uh. Olo disco do Josh. Tampa de garrafa. Carne latada. Bolinho. Conjunto de três peças emendado. Pode ser. E eu quero também isso. É. Uh. E tem um baú gigante aqui. Tá. O que você tá fazendo, cachorro? Tá tudo sujo aqui, cachorro. Ah, meu. Agora a gente vai ter que tomar um banho depois. Perna direita de couro. Se eu pego isso. Tem coisa aqui? Droga, tem. Uh. Não. Uh. Pum. Mais uma vez. Pum. Yes. Omra. Na sua cabeça, estúpida. Tá. Uh. Não tem mais ninguém vindo, não, né? Eu vou fazer... Eu vou tomar um... Um red way. Tá. Ah. E daí agora eu tomo... Ah. Comida de cachorro enlatada. Ah. Eu não sei se isso ajuda. Ah. Iguana no espeto. Isso ajuda bastante. Hum. Pode ser isso e... E... Carne enlatada. Beleza. Hum. Tá. Então voltando. O que temos aqui. Pegar. Tá. Isso. Beleza. Isso aqui eu peguei tudo. Tá. Hum. E... Aparentemente já não tem mais nada aqui. Será que eu completei também essa área? Acho que sim, né? Mas é realmente que nem os caras falaram no... Que nem os invasores tinham... Tavam escrevendo nos computadores. Tem bastante desses necróticos aqui. Tem muitos, muitos, muitos deles. Tá. Hum. Tem mais esse lugar aqui. Droga. Cadê? Cadê? Eu vi. Tá. Droga. Deveia estar... Cachorro, pega ele. Boa. Pum. Yes. Não faz isso no meu cachorro. Yes. Legal. Hum. Nossa, tem mais coisa aqui, cara. Tampa de garrafa. Hum. O que é isso? Reator de fusão? Olha, um reator de fusão. É aquele negócio que você coloca no... Ah... Que você coloca na sua armadura. Eu acho que eu devia ter esperado eu terminar, né? Porque eu acho que tirou a... A energia de todo lugar. Será que é isso? Hum... Hum... Pum. Droga. Maldição. Cadê? Cadê? Tá. Pum. Droga. Ai. Maldito. Pum. Yes. Hum. Tem mais gente. Tem mais gente. Tem mais gente. Eu tô ouvindo. Não? Tá bom. Hum... Kickball. Não. Faz o retorno. Não. Não. Hum... Eita, pô. Como é que você veio, mano? Esses necróticos são uns viados do caramba. Eles definitivamente são muito viados. Bloco de madeira. I e T. Eu não sei o que é isso. Hum... Uma cenoura. Bem gigante, na verdade. Uma cenoura bem gigante. Hum... Uma coisa que eu lembrei agora. Eu não fiz o meu sorteio de como que eu vou ser. Se eu vou ser uma boa pessoa ou não, né? Se bem que... Por enquanto, pelo menos, não tem motivo. Porque a gente tá invadindo esse lugar aqui. Nossa, especialista. Hum... Então não tem motivo. Pelo menos, por enquanto, não tem motivo. Se tiver o motivo, daí eu faço. É... E você? Tá. Eu tô querendo, pelo menos, terminar de explorar Lexington. Pra depois a gente ir pra... A gente ir pra... Como se diz? Pra gente poder tentar chegar finalmente em Diamond City lá. Hum... Deixa eu pegar minha patada e ir com mais calma. Deixa eu salvar rápido. Beleza. Ah, e aqui da lá fora também? Ah, então a gente concluiu esse lugar, pelo menos. Hum... Ah, maravilha. Maravilha, então. Concluímos o lugar. Daí depois eu volto aqui, então, pra pegar... Pra pegar o loot, essas coisas. Vamos explorar mais a cidade. Com uma arma. De preferência. Né? Com uma arma. Será que o lexington ainda é muito grande? Mas, mano, eu achei que... Maldição. Saco. Tem mais um atrás, provavelmente. Droga. Ah. Yes. Ah. Pum. Yes. Pum. Yes. Mais uma vez. Yes. Não tem mais nenhum. Então, como eu ia falar. Eu achava que eu tinha sido um... Um sem noção total de não ter visto esses... Esses caras me atacando no... Turfesa. Não sei o que que é isso. Ou pro explorador. Pode ser. Ah... Esses caras me atacando lá no último vídeo. Mas, aparentemente, essa é a ideia deles mesmo. Ah. Tá brincando. Eu tô cheio. Ah. Saco. Eu tô cheio. Ah. Eu vou jogar. Ah. O que que eu posso jogar? Alguma veste. Alguma coisa. Ah. Bolsos. Cozimento. Braço esquerdo. Não. Solta isso aqui. Deixa aqui no chão. Depois eu volto. Ué. Por que que eu... Por que? Não pesava oito? Eu vi errado, então. Droga. Nossa. Isso aqui... Não. Eu tô vendo o lugar errado. Ah. Vou jogar tudo isso aqui, então. Solta. E daí... Solta. E daí solta. Ah. E daí isso aqui também. Solta. Beleza. Depois eu volto e pego. Ah. Tá. Como que eu saio daqui? Ah, tá. Tem um terminal aqui. Usar. Enfriar a porta. Cachorro. Sai da frente. Tô tentando usar o computador. Controle a moto da porta. Enfriar a porta. Beleza. Acessando a porta. Tá. Abrindo as portas. Maravilha. Eu só realmente espero que isso não traga um monte de necróticos pra cá. Tá. Aparentemente não. É... Eu vi o que tem aqui. Sim. Vi. Então tá. Tem mais alguma coisa nessa cidade? Deixa eu... Pegar minha arma. Nossa. Eu tenho 999 balas. Tenho tanta bala assim. Isso aqui ainda é Lexington, né? Hum... Tá. Essa casa parece que dá pra entrar. Mystic Pines. Ah... Abre a porta. O que que tem de tão místico aqui? Por que que tem tantas coisas acesas aqui? Hum... Happy Halloween. Eu não gosto de Halloween. Ah... Bajor amarelo. Escova de cabelo. Hum... Alguma coisa deve ter aqui. Hum... Nuka Cola? Não. Não tem. Hum... 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 Porta do refrigerador. Tem comida. Quero pegar comida. Isso. Batata frita. Uh... Batata frita, cara. Batata frita. Ah... Tem um... Um lugar aqui. Tinha bastante cadeirantes aqui. Por algum motivo. Eu não tô entendendo ainda o que que esse lugar é. Ah... Tá. Aqui eram banheiros. Ah... Hum... Sério? Que lugar é esse, cara? Provavelmente aqui tá trancado? É... Eu sabia que aqui tava trancado. É... Tudo bem. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Um lugar. Hum... Tá. Aqui já vi. Aqui tem um espacinho... Que não tem absolutamente nada, aparentemente. Hum... Lugar estranho é esse? Porta da agência. Hã? Por que que isso precisa ser uma agência? Cômoda. Eu posso dormir. Mesmo considerando o fato de que tem uma pessoa dormindo ali. Hum... Tá. Eita, que é isso? Jangos. O macaco da lua. Esse não é exatamente aquele macaco que fica batendo... Batendo os pratinhos quando você chega perto dele? Mano, eu quero um Jangos. Ué, tem mais brinquedos aqui. O que que o Jangos faz? Deve ser sucata, né? Jangos, é. Ele dá tecido, plástico e fibra de vidro. Mano, eu não vou... Eu não vou... Fazer ele virar sucata. Ele é um Jangos. Eu preciso manter o Jangos. Que horas são, cara? São... Tá, eu vou dormir por duas horas então, pra facilitar também de ver. Beleza. Tá, não facilitou tanto assim. Droga, tudo nessa porcaria desse lugar é destravado com... Com travas que eu não consigo abrir. Então não vai dar pra explorar aqui. Pelo menos não por enquanto. E... Uh, Cherry Nook, eu quero. E também não por algum bom tempo, porque... No meu próximo nível eu não pretendo pegar... Já destravar... Coisas ainda. Pelo menos. Hum... Tá, onde que... Como grande essa cidade é? Eu ainda não sei direito onde eu tô. Por que que você tá voando? Não. Uh... Uuuh... Uh... Hum... 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 Um... 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 Uuuh... Ah, isso aconteceu? Uh... Um... Eu preciso recuperar minha vida. Um... Eu tô vendo sucata, não vou comer sucata, droga Carne enlatada Eu quero aquela Água purificada Isso Ela recupera bastante E mais E uma cherry nuca Isso, beleza Caramba, mano Ai, caramba Tá, depois já tem um cara ali Pum, 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 pum Eu tô acertando ele, eu não tô acertando nenhum tiro nele Filho da mãe Dá, dá, tem mais caras ali Vai Droga Saco Tito dos invasores Pum, 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 droga Toma uma granada Uh Tá, eu acho que alguém se ferrou nessa Ah, mas ninguém morreu Yes Yes Morreu Ah Tá, tem mais um Será que consigo acertar a cabeça? Não Pode ser Ah, pode ser o braço esquerdo Qualquer coisa Eu tô acertando ele, pelo menos Pum, 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 pum Droga Pum, pum, pum Yes, agora foi Tá, então tem mais duas metralhadoras aqui ainda por cima Legal Legal, esse cofre eu quero Ah Ah Beleza Cadê as metralhadoras então agora? Uh, cadê? Cadê? Cadê essa bodega? Tá, é essa que tava atirando em mim? Ué, eu acho que eu consigo mirar naquela Eu não sei se eu tô acertando Eu sinto que eu tô Sim, eu tô Não Tá Ah É, será que eu consigo acertar aqui? Droga Ela consegue me acertar Então tá Ah Tá Beleza Vou tacar uma granada logo nela Resolver meus problemas Pronto, problemas resolvidos Não acredito nisso Finalmente Pronto, cachorro Pronto Pode levantar Já destruímos tudo Essas bodegas Ah Tá Que que é isso? Ah, tá Eu acho que eu quero Mas eu pego depois Porque senão eu vou ficar cheio De coisa Se bem que eu posso deixar a coisa Com o meu cachorro Eu tenho que lembrar disso, cara Ah Por que que eu não consigo sair daqui? Tá Ah Deixa eu salvar rápido de novo, né? Tá Esse negócio eu pego depois Pego depois Tá, então vamos pra Ah Que que é isso? Que porcaria é essa? Ah Então acho que a gente vai Agora então abrir aquele cofre lá Hum Tá É Como que eu subo de novo? Como que eu desci mesmo? Droga Não consigo subir por aqui Ah Aqui Isso E aqui Beleza É Pula Pula Eita Eita Que que é isso? Tá Uma submetralhadora Eu não peguei desse cara Não Ah Que mais? Ceroulas Não quero ceroulas Uh Comissão Tá Jet Droga Especialista Meu saco Isso vai ser uma droga Pra Conseguir abrir Esses negócios Se bem que na verdade não Na verdade Tá até mais fácil A única questão é que Você precisa pegar um level Pra Pra poder Destrancar essas habilidades Tem alguma coisa aqui em cima Jet Anabol Eu quero Tá Eles estavam cozinhando aqui Aparentemente É Parece que tá uma Caca Nojenta Então tá Onde que eu tô? Onde que é a fábrica Corvega? Nossa É pra lá Tem bastante coisa ainda Eu não sei se Não sei se ainda falta muita coisa na cidade Pra ver Hã? Tá acontecendo? Nem é comigo Mas é um invasor Tá Eu acho que eu vou deixar eles se matarem Não Hã? Quem que eu tenho mais medo? Eu tenho mais medo deles Pum 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 Beleza Não 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 Tá bom Agora eu ganho a experiência de todo mundo Maravilha Boa Yes Bom trabalho Hum Isso aqui E Eu acho que ainda tem mais gente aqui na verdade Hum Isso aqui Pega isso Tem bastante coisa aqui Roupa de viagem Não quero Hum Eu ouvi uma voz De uma outra pessoa aqui ainda Nossa Esses caras gostam de cozinhar Eu quero Eu quero E você Tá Hum Será que lá é um lugar que pode entrar? Provavelmente sim Né? Não? Tá trancado mesmo Hã? 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 Essa cidade aqui é um caos de zorra Um caos de zorra Que legal Hã? Hã? Nossa cachorro Aqui Aparentemente não Mano Quanto mais falta Pra eu explorar essa cidade? Deixa eu ver Tá Aqui é de onde eu vim E daí Aqui Hã? Tem um lugar Bem claro aqui Apartamentos Lexington Eita A gente não pôde level Então tá É B Nível Então tá Eu decidi que a gente vai colocar Em resistência Pra ganhar mais vida Esse é o que eu vou escolher E é isso aqui Yes Pronto Ganhamos 20 de vida a mais Tiriririm Legal Hã? Salvando automaticamente Caramba Mano Ainda tem apartamentos Nossa Mano Deixa eu ver o que mais Que falta Cadê? Isso aqui é a cor Vega Tá Então a gente finalmente Chegou na cor Vega E aparentemente Não tem mais muito Que procurar pra cá Se bem que tem Mano É pra lá É Lá é Diamond City Não é? Mapa Hã? Deve ser cara Não tô Apontando exatamente Pro lugar certo É mais ou menos Pra lá Mas cara Parece ser cidade grande Lá Eu tô ouvindo Tiros Sim Nossa Tá tendo explosões Aqui É O que vocês estão fazendo? Sinal de frequência militar Assistência de combate Eita Hã? Pera aí Quem são esses loucos? O que que tá acontecendo? Esses são invasores Tá Invasores Eu mato Hã? E você é o que? São saqueadores? Hã? Bom Invasor eu não gosto Então eu mato Saqueador? Bom Ele tá atirando em mim Não É invasor também Tá E agora aquele saqueador Ele também Vai atirar em mim Porque se vai Eu também vou atirar nele É assim que funciona Meu cachorro Meu cachorro já foi pra cima Tá bom Então meu cachorro decidiu pra gente Que Pum 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 Eu disse Pum Pum Sério? Sério mesmo? Cacilda Morre logo Caramba Não sei por que eu fui tentar dar um headshot Ainda errei todos que eu tentei Caramba Tinha bastante coisa aqui Então tá cara Eu vou Eu vou decidir se Eu acho que eu vou fazer assim Esse apartamento do Hum? Não Pum Não Boa cachorro Isso Agora a gente atira na cabeça dele várias e várias vezes Se a gente acertar Tá Tá Não Droga The table within Pum Ai eu acertei meu cachorro Pum Yes Caramba O que você tinha que você tinha tanta defesa Poné de jornaleiro? Eu quero um poné de jornaleiro Tá aqui esse poné de jornaleiro Cadê? Hum Poné de jornaleiro Hum Ah Não Eu não gostei dessa porca Esse poné de jornaleiro Seu maldito Você pode ficar com ele Seu estúpido Eita Ele não precisa mais de um poné de jornaleiro agora Troca Então tá gente Eu não sei se eu vou Eu não sei se eu faço esse Esse apartamento Talvez eu faça o apartamento Depois a gente segue pra Diamond City Ou talvez eu faça ele Sem gravar mesmo E daí a gente já consegue seguir pra Diamond City Eu acho que eu vou fazer ele sem gravar E daí a gente segue pra Diamond City Porque Eu não acho que faz tanto sentido a gente continuar Muito mais tempo nessa cidade Eu queria logo chegar em Diamond City Que parece tipo cidade grande Essas coisas Então Então é isso que eu vou fazer Eu vou explorar Eu vou explorar toda Lexington Vou terminar de fazer o apartamento E daí no próximo No próximo vídeo a gente continua Rumo a Cadê? A missão principal Cadê? É aqui Assistência Ah Enquanto Enquanto percorria Como que é? Enquanto percorria As redondezas de Lexington E College Square Meu Piboy recebeu Uma transmissão militar de rádio Melhor ouvir o conteúdo Bom Então vamos ouvir o conteúdo Onde que eu faço isso? Hum Tá Sim 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 Isso é Scribe Halen Of Reconnaissance Squad Gladius To qualquer unit In transmissão Range Autorização Arcs Ferrum 9 5 Nosso unit Has sustentado Casualties E estamos Descobriando Requestrando Support Ou EVAC De nossa posição Em Cambridge Police Station Tá Então era uma Uma mulher falando Tá não Tudo bem Eu já entendi Então era uma mulher Falando que Bom Eu já entendi Era uma mulher Falando que eles estão Em algum lugar Eles sofreram Baixas E eles precisam De alguém pra Pra salvar Eles na delegacia Não sei o que Isso ficou no meu mapa Agora Cadê? Missões Assistência de combate Isso fica onde? Isso fica É aqui? É Ah legal Então é caminho Então beleza No próximo vídeo A gente vai pra delegacia De Cambridge Ajuda essas pessoas E depois tenta seguir Pra Pra Diamond City Finalmente Quem sabe No próximo episódio Então é isso gente Dê um like Favorito Comenta Se inscreve no canal Se você não é inscrito Esse cara Tá Bastante Queimado Chapéu Torta Ah 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 Não gostei Do seu chapéu Também Você pode Ficar com ele Seu cara Estúpido Mostre pros Amiguinhos E até o próximo Vídeo de Fallout 4 Você tá ganhando A gente tem que proteger Droga Ela subiu mais do que devia Nossa Onde que eu tô? Oh Não 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 Filho da puta Filho da puta Filho da puta Que ódio Que ódio